Música Retornamos aqui, eu peço a você que busque o seu copo com água Eu quero continuar a conversa com o nosso arcebispo metropolitano, Dom José Alberto Moura A gente falava sobre a experiência dele, como ele se sente em Montes Claros, né? Eu posso dizer para o Senhor, Dom José, como sacerdote, que a gente sente uma gratidão muito grande em relação ao Senhor E eu penso que a experiência, ela é muito comum a todos nós Talvez nós também, como sacerdotes, muitas vezes contrariamos as expectativas do Senhor A resposta, o apoio que o Senhor precisava Talvez pessoas do povo, o rebanho de Deus nosso Senhor, confiado ao Senhor Em muitos momentos, por pensar apenas numa dimensão particularizada Contrariou a expectativa que o Senhor tinha de fazer dar tudo certo Mas, às vezes, outros que faziam parte desse grande desafio Um dia o Senhor me falou do time de futebol em campo, né? Às vezes, o pessoal embola o meio de campo, né? A gente quer, às vezes, ali o capitão quer armar uma jogada E, às vezes, o pessoal... Um outro jogador... Inclusive, nós estamos em ano de Copa, né? Às vezes, um outro jogador, por expectativa própria, dá um rumo diferenciado ao jogo E, às vezes, embola todo o meio de campo ali Então, assim, do mesmo jeito que o Senhor coloca Que o Senhor tem hoje consciência de que... E essa consciência paulina, né? De que combateu o bom combate, guardou a fé Eu vejo também que... E o Senhor pede perdão por aquilo que talvez o Senhor não deu conta De perceber e talvez harmonizar Eu penso que nós, padres, também precisamos pedir isso ao Senhor E eu peço em meu nome E ouso pedir em nome dos colegas Perdão ao Senhor pelas tantas vezes Que, nas expectativas do Senhor O Senhor não foi ajudado como precisava ser ajudado Para nos ajudar a conduzir o rebanho De Deus nosso Senhor, né? Que é confiado a todos nós É... Eu percebo na fala do Senhor Uma sobriedade muito grande Em relação a toda a experiência vivida Nenhum, o Senhor coloca A gente encaminhou com o adjutor, né? Então, a gente está vivendo um processo natural Como deve ser? Eu percebo que o Senhor deixa muito claro isso pra gente E eu percebo uma consciência muito... Muito... Muito sóbria em relação a tudo isso Mas, de fato, enquanto o Senhor fala Eu estou aqui em silêncio Ouvindo o Senhor e rezando Sabe? Pra que Deus nosso Senhor conceda ao Senhor Muita força, né? Que o Senhor possa, de fato, ser amparado por Deus nosso Senhor Porque todos nós, seres humanos Temos o aspecto humano E no nosso aspecto humano Quando as coisas mudam E haverá uma grande mudança Nós sabemos disso, né? Nós temos as nossas fragilidades E corremos o risco de se enfraquecer Então eu rezo pelo Senhor Pra que Deus nosso Senhor dê forças ao Senhor Porque o Senhor possa continuar, sim Servindo a Deus nosso Senhor e a igreja E que através desse serviço O Senhor possa Continuar com esta paz interior E de pé E firme E com saúde Porque o Senhor é uma pessoa muito saudável É uma pessoa muito disposta E a gente fica feliz por isso Muito obrigado É evidente que todos Somos uma igreja Que é santa e é pecadora Temos os limites humanos Mas temos a graça de Deus E se a gente fosse olhar só os limites A gente, como se diria Chutaria o pau da barraca E iria embora Mas a gente sabe que a igreja é divina E a gente trabalha em vista de Deus Para servir os irmãos E nas falhas É preciso que a gente perdoe um ao outro E continuemos a missão Porque senão haveria desânimo Não podemos desanimar Porque o reino Ele, como diz Jesus Ele é composto do trigo E também do joio E às vezes a gente quereria cortar logo o joio Mas não é possível Então tem que esperar crescer os dois Aí separa um e outro Então deixemos esse trabalho para Deus Façamos a nossa parte De queremos ser trigo Que dê frutos bons Para todos E então agradeço a colaboração de todos Na Arquidiocese De modo especial Aos padres Que são o braço direito E o esquerdo também E os leigos e leigos Que são a base de sustentação da igreja E das sociedades religiosas e religiosas Com seu testemunho E as falhas A gente procura colocar nas mãos do Senhor Para Ele perdoar E rezemos uns pelos outros Para que assim Sejamos reforçados com a graça de Deus E continuemos a missão também Então a gente está aqui Ainda por alguns meses E depois a gente deixa nas mãos Daquele que Deus já mandou O Dom João Justino Para que Ele continue bem Esta caminhada Certamente com graças especiais Que Ele tem e terá Com as qualidades que Ele tem As virtudes são muitas Então que Ele seja bem aceito Bem apoiado Para Ele exercer bem A sua missão em bem do povo de Deus Se eu gostaria de deixar a mensagem final Por favor A mensagem é essa Agradecendo ao convite bondoso Da sua parte E também o seu empenho Para os meios de comunicação Para a evangelização Através do canto E de modo especial também Através da paróquia Através do pastoreio Daquele rebanho que Deus confiou a você E que continuemos a acreditar Aliás o meu lema Acreditei por isso falei E acreditando A gente faz com que a fé Transforme a vida E a vida Ela seja abundante Como quer Jesus Que para todos Que Deus abençoe a todos Amém Dom José Para encerrar Dá-nos a benção Então Senhor A vossa benção Seja uma realidade De presença Gratificante E santificadora Para cada um dos que nos assistem Através desse programa E que possa arredondar sempre A harmonia Discordou Cresceu E a gente é muito grato ao Senhor Muito grato mesmo Eu que agradeço a você A todos Amém E assim minha gente Terminamos mais um programa Fé e Vida Aqui na Vim TV Te amarei Te amarei Te amarei Senhor Te amarei Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei Senhor Programa Fé e Vida Oferecimento Água mineral viva Beba e sinta a diferença E esquema quente Bar, churrascaria e pizzaria Beba e via